As fotos do acervo de foliões que foram líderes de blocos carnavalescos dos tempos de glória do Carnaval patobranquense nos lembram a força da festa bomesca de uma geração que marcou época. O Clube Pinheiros e o Grêmio foram palco de memoráveis e inesquecíveis bailes de carnaval de salão aqui em Pato Branco. Lá nos idos dos anos 1980, 1990, quando começou o declínio dos bailes de carnaval. O que teria acontecido? Por que o carnaval morreu em Pato Branco? Mário Josento Agliarini, que a cidade conhece como Palito, era um dos líderes do carnaval na época. Um dos fundadores do famoso bloco Os Maquinistas. E se a cidade tivesse escola de samba, ele seria com certeza um de nossos carnavalescos. Lembra que Pato Branco chegou a ter três bailes simultâneos. Subimos do Operário para o Pinheiros. E por um tempo ele ficou sendo realizado nos dois clubes? Nos dois clubes. E daí chegou uma época que quando construíram a sede nova, tinha no Operário, no Industrial e no Clube Pinheiros. Chegamos a ter três bailes de carnaval no mesmo dia. E na época lotava os três? Lotava, lotava todos. Era maravilhoso o carnaval de salão nosso, maravilhoso. Agora, os blocos mesmo, a história deles foi no Pinheiros? Foi no Pinheiros. Os blocos tradicionais que todo mundo fala aí, Pirilampos, Maquinista, Abrealas, foram todos criados dentro do Clube Pinheiros. Nenhum bloco veio de fora. Daí tinha os blocos que vinham de outras cidades para pular junto com a gente. Daí a gente nem lembra, mas vinham vários blocos. Coronel, Marmeleiro, São Lourenço, De Palmas. Era o maior carnaval da região? Era o maior carnaval da região. Isso não tinha, não tinha nada. Palito destaca alguns fatores que levaram à extinção dos bailes de carnaval de salão em Pato Branco. Um pouco também foi a mudança do povo, a mudança cultural, entendeu? Antigamente o carnaval de salão era o baile que todo mundo queria ver, todo mundo queria ver as fantasias, o bloco que ia se apresentar melhor. E tinha em Beltrão, Marmeleiro, dois vizinhos, todos os salões eram lotados. Esse tipo de carnaval praticamente morreu. Para o Palito, a falta de incentivo para o carnaval de salão migrar para um novo estágio nas ruas acabou esfriando a festa que, por fim, desapareceu. Porque o carnaval migrou mais para a rua, onde tem as tradições de carnaval, ele é totalmente na rua, não existe salão, nada. Então o salão já era no interior do país, que seria nós, porque o carnaval é uma festa fácil. Só que nós nunca tínhamos assim uma tradição de carnaval. Então o carnaval era um baile de quatro dias. Então esses bailes que eram maravilhosos. Daí entrou a sexta-feira, que ficou cinco dias e duas matinês. Mas eram umas festas lindíssimas, né? Outro folhão que puxava à frente dos blocos de carnaval era o Carlinhos Alberton, o Bateria. Ele também nos trouxe algumas fotos de seu acervo particular, lembrando os bons tempos do Momo, no seu bloco de carnaval formado com amigos, que se chamava Bate Coração Balão. Tudo certo, hein? O seguinte, vamos começar, carnaval de ouro, né? Se passava, a gente era pivete, ficava no centro, tinha aquela, subia de a pé no Pinheiros, aí chegava lá, via o carnaval, alegria, felicidade, o clube cheio sempre, né? E era, com uma placa, o melhor carnaval do sul do mundo. E continuou por anos, né? Já veio da geração dos anos 60, 70 o carnaval. Ele entrou forte, né? E ali, o que a gente fez? A gente fez, em 84, 85, a gente fez um bloco de carnaval, porque, como o carnaval tinha a qualidade, principalmente, musical, era forte, e a gente era, o valor agrega, né? Então, era mais caro, clube, novo, conjunto bom, tem que cobrar o valor certo, né? Então, a gente vivia meio liso, né? Nessa época, né? Então, vamos dizer que tinha 50% de desconto para bloco. A gente não era sócio, tinha um sócio, Fernando Branco, Bicudo, meu compadre, ele falou, vamos fazer um bloco. Daí, nós estávamos num bar, e montamos um bloco, pegamos, fizemos um desenho do Bate Coração Balão, né? Era outro, né? Foi criado ali, no balcão do bar. É, feito Bate Coração, era do desenho, né? Que tinha nos cadernos, antigamente. E balão é que não é, quando você toma, ficava balão, era uma gíria da época, lembra? Bah, tomei umas. Tomei balão. É. E a gente foi para o carnaval, a gente passou lá de 84, passou do ano 2000, né? E foi muito bom, a gente era mais diversão, né? Festa. E a gente procurou sempre abrir espaço para um pessoal novo, né? Então, a gente foi pegando várias gerações, né? Estou abrindo aí para todo mundo participar. Você lembra de alguns dos principais? A gente tinha os maquinistas, o Bate Coração Balão, eram os principais que agitavam mesmo aí, lembra de alguns? Ah, maquinista, tinha os perilampos, que eu lembro, tinha os antigos, que era um bloco tradicional, antigo, né? Tinha uns blocos antigos, não me veem o nome, que era um bloco dos senhores, mas era um bloco bom, que ganhava muito carnaval. E veio vindo. Depois desses blocos, saiu do meu bloco, dos outros... Meu bloco não, bloco da galera, né? Abriu vários blocos, abriu Tomeína, abriu Pato Maluco, abriu... Foi lançando sementes, né? É, sim, aí que é a história do carnaval, né? Cristiane Matioda, hoje, residindo em Curitiba, enviou fotos de seu acirvo. Integrava o bloco Oxforgado. Começou sua história de alegria e diversão a partir de seus pais, Antônio e Zenilda Matioda, que eram folhões de primeira hora do carnaval patobranquense no Pinheiros. Neste registro, seus pais brincavam o carnaval em 1988. Por aplicativo, contou sua história com o carnaval de um tempo que a festa era familiar e respeitosa. Eram cinco noites e dois matinês na época e a gente se divertia muito. Era com respeito, era amizade, eram encontros, pessoas que vinham de fora, que moravam fora, vinham para cá, vinham para Pato Branco, para o carnaval. Então, era muito legal. Tinha banda, tinha concurso de blocos, era uma diversão com respeito, sabe? Era bem legal. E eu não sei dizer por que que terminou o carnaval em Pato Branco, talvez, por falta de alguém que eu organize, porque dá trabalho, né? Mas vale a pena, sim. Eu tenho boas lembranças. Bons tempos, boas lembranças, principalmente para a geração X que viveu o carnaval patobranquense. E você, o que pensa sobre o carnaval? Ele poderia voltar com força e se tornar, quem sabe, um carnaval de rua em Pato Branco? Quem tiver a resposta merece até ser o rei momo do retorno do carnaval. Vai Saber.